Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do MT News. Nós estamos de volta, depois de três longas semanas, esperando esse cara se recuperar, coitado. Mas é isso aí. Mais um episódio. Se você está curtindo, continue comentando, fazendo perguntas, compartilhem. Sigam o canal, ativem as notificações para ficarem ligados em tudo que a gente vai colocar aqui. Hoje a gente vai trazer muitas notícias bombásticas. Hoje tem muita geração de likes. Hoje vamos ter muita bomba. A gente vai falar sobre o cancelamento das provas do Ironman no Brasil, sobre a possível mudança de Kona, que está bombando, sobre o Mundial do Setupor 3. Enfim, muita coisa. Vamos direto, que tem três semanas de pausa para a gente conversar. Solta a vinheta. Bom, galera. Quando a gente gravou o episódio 3, eu falei que não teria nenhuma prova importante no período e só teve Challenge Roth. Na sequência, assim. Bem em cima. Mas, na verdade, a gente sabia que teria as provas, mas a gente não imaginava que essa quantidade de atletas fosse fazer as provas, que os atletas fossem demorar um pouquinho mais para escolher fazer um Ironman. E, na verdade, decidiram com duas semanas que fariam o Ironman. Então, a gente teve... O Ironman não, né? Uma prova de distância full. Distância full. Esquisito falar isso. Que é o Challenge. É a principal prova de triatlon do mundo em questão de público, em tamanho, em volume. Teve algumas diferenças esse ano, porque eles encurtaram o pedal. O pedal não foi tão longo. Teve 15 quilômetros a menos, por conta de uma obra, de uma rodovia. Mesmo assim, é uma prova super importante no calendário. É, e a prova contou. O Patrick Lang resolveu fazer a prova. A Anne Hogg, campeã, né? Então, os dois campeões de Kona foram fazer a prova. Como o Fred falou, a prova teve o pedal encurtado, por causa de uma obra na estrada, na Hillpunstein. Tô treinando meu alemão também. Então, por isso, os tempos não valem como recorde. Então, o Patrick Lang foi o campeão da prova, mostrando também que ele tava bem afiado pra Kona. Então, ele gosta desse período do ano, ele se dá bem nessa distância. Então, ele foi campeão. Tava correndo com um pace de 3,34 até o quilômetro 33. Ele é um excelente corredor. Todo mundo sabe disso e sempre impressiona, né, cara? É aquele cara que você olha e acha que ele não tá bem, desde o começo da corrida, né? Pelo jeito de correr, mecânica e tal, mas é um corredor muito forte. Muito forte, levou a prova. Mas quem correu demais e fez um provasso foi a Anne Hogg. Então, a campeã de Kona decidiu fazer a prova também um pouco em cima da hora. Ela correu a maratona, Fred, pra 2,43. Cara, é muito forte pra uma maratona masculina. Independente de ser masculino ou feminino, é uma maratona impressionantemente forte. É o pace dela, 3,52 de pace, cara. Ela ficou, se fosse na classificação geral da corrida, com quarta, é isso, né? Quarta. Quarta corrida mais forte da prova. É só perdendo pro top 3 masculino. E, óbvio, não conta como recorde, porque como o pedal tava encurtado. Mas eu fui curiar na internet pra pesquisar quais eram os tempos mais rápidos da maratona feminina no Ironman. E a Kristen Muller, no Ironman de UK, 2011, fez 2,41,57. Esse é oficialmente o tempo mais forte. Então, a Anne Hogg fez 2,43. Exatamente. Não vale como recorde da prova pela distância total por conta do pedal. Mas, olhando a parcial da maratona, é uma maratona histórica. Exato. Seria o segundo melhor tempo da história, tá? A Chrissy Wellington tem o tempo oficial, que é 2,44,35. Também em Roth, em 2011, como o segundo tempo. Então, ela fez um tempo, teoricamente, ali, mais forte. Mas, mostrando que a Anne Hogg é uma cavala, a todo respeito. Um monstro, corre demais. É, é impressionante. E aí, também, a título de curiosidade, no masculino, quem detém o recorde da maratona oficial mais rápida é o Denis Chevrolet, da França, que fez no Ironman de Tulsa, esse ano, 2,36,02. Existem dois tempos não oficiais, 2,34, 2,35, que foi no Ironman Texas, em 2018, que também foi encurtado. Uma prova que teve um monte de coisa, polêmica pra caramba. E a Bruninha Man, tava lá nessa prova também, única brasileira nessa prova, né, no profissional, foi 17. E tivemos, no mesmo final de semana, também, o Ironman da Suíça, então, que foi na cidade de Thun, dessa vez, mudou a cidade. Outra prova com características diferentes, a gente falou de uma com pedal, essa aí, teve a questão da natação, por questão de temperatura, 17 graus na água, eles acabaram curtando. Tá até abaixo, tá, acho que 16, 9, 6,5. Eles acabaram curtando a distância da natação, tiraram os 800 metros finais, foi uma prova pra 3.000. Exato, 3.000, Daniela Ryf, para surpresa de zero pessoas campeã. E Ian Van Berckel, no masculino, também o campeão, mas teve treta, é isso que a gente gosta, né, a gente gosta. É, tem que ter polêmica, senão não tem like. É isso que mantém vocês assistindo a gente aqui. Bom, o italiano Alessandro De Gaspari, que é um atleta profissional, ele reclamou muito, ele abandonou a prova no meio, porque ele não conseguia chegar no grupo principal. E ele postou uma foto, que vocês estão vendo agora, nessa foto você vê um grupo muito grande de ciclistas, e também é um grupo muito grande de motociclistas. Isso aí. E como é que funciona o motopace? Como é que, o, o, você que tá mais acostumado com, com... É, a gente tem regras diferentes pra, pra marca Ironman e pra marca Challenge, de distância, né, é, a distância que é permitida entre os atletas, então do Ironman são 12 metros, do Challenge são 20 metros, entre cada atleta. Visivelmente, você vê que não é, não, não, não tinha um metro. Ah, aparentemente. Olhando por esse ângulo, mas tem outras questões. A moto que faz, é, o batedor de moto da prova, ele também tem regras de distanciamento dos atletas, é, tem moto de transmissão, tem moto de arbitragem, tem, e ali tem uma parede de motos que também interfere até no vento, e o vento também protege os ciclistas, os ciclistas também ganham potência, ganham velocidade, fazendo menos força, e isso gera toda a polêmica envolvida nessa prova, e em vários outros. É, ele, ele foi, ele, graças aos dados hoje, né, o Strava liberando, os atletas subindo os seus, suas parciais no Strava, ele pegou que esse pelotão tava rodando entre 250 e 270 watts, pra 43 km por hora. É, ele tava rodando pros mesmos 270 watts, andando a 39 km por hora, ele não chegava no pelotão. Ele não ia chegar, não ia chegar. É, e aí tinha um outro italiano na prova, o Matteo Fontana, que tava rodando pros 43 km por hora, sozinho, com 340 watts, ou seja, entre 60 e 70 watts, e o Degasper ainda soltou, né, que ele marcou o Ironman, o Challenge e também a PTO, reclamando que, bom, eu sou atleta profissional, vocês têm que tornar o esporte justo. Exatamente. É, ao invés de caçar só recordes, então ele reclamou exatamente da distância encurtada na natação e da bike também em rot, e também a questão do motopace. Lembrando também que esse ano o Sanders reclamou bastante sobre a questão do vácuo, o Sam Long também, que a questão dos 12 metros não é fair. E a gente tem até uma matéria aqui no Mundo Tri, que a gente vai deixar aqui na descrição, que a gente explica um pouco esse coeficiente de aerodinâmica com 12 metros, com 20 metros, enfim, pra ver que realmente existe um impacto muito grande nos watts e no desenvolvimento dos atletas. Bom, e agora, continuando na nossa linha do tempo, há duas semanas, a gente teve aí na semana de 6 a 12 de setembro, Reinaldo Colucci voltando à longa distância, então o Colucci tem um histórico, tem um currículo gigante já na longa distância. Voltando, voando. Voando, terceiro lugar na prova, com 7,45 e 16, é o recorde brasileiro, novo recorde brasileiro. É isso aí, o cara mandou muito bem, ele tem voltado a investir nessa distância forte nos últimos tempos e fez um provão, assim, com um tempo histórico, né, e é uma prova que varia de distância, mas, né, especificamente foi a distância full, né, que a gente chama de aeroman, mas não é a full distance que é chamada, tem outras provas que usam a mesma distância, e ele se tornou o novo recordista brasileiro dessa distância. É, o Colucci, ele é treinado pelo Brett Sutton, e o Brett Sutton sempre falou, bicho, larga esse negócio de distância olímpica, ele fala isso até no podcast, no nosso podcast com ele, larga esse negócio de distância olímpica, porque você é bom na longa distância, você não é bom na curta distância. Enfim, ele, o Colucci foi para os Jogos Olímpicos, enfim, tentou mais dois jogos depois, né, acabou não conseguindo, teve a lesão em 2016. Não é bom no mundo dele, assim, não é bom, é porque falar não é bom para esses caras chega a ser piada. Exato. E ele voltou, então, assim, mostrando que ele está com 34 anos, então tem muita coisa para fazer o Colucci, e tem uma experiência muito grande já na distância, então vai ser bem legal. A prova de vê-lo, né, desenvolvendo mais coisa aí. Ele, inclusive, deve fazer alguma prova tentando vaga para o Mundial já, agora em outubro também, ele tinha me falado. Vamos aguardar os calendários, porque os calendários estão bem doidos, né? A prova foi vencida pelo Christian Hogenhog, com 7,37,46, o Colucci foi terceiro lugar nessa prova. O Jésper Isvenson em segundo, o Isvenson ele ganhou, era uma em Brasil em 2018, 2019, agora faltou essa pesquisa, que é o amigo do Vinhal, o The Fish, que o Vinhal sempre fala, The Fish, The Fish, é ele. E o feminino quem ganhou foi a Sarissa De Vries, com 8,32, também um tempo passa. E vamos de bomba, Fred, esse é o momento que o Brasil não esperava. Até ninguém mais esperava, né, porque a gente já tinha tido diversos comunicados oficiais, alguns reiterando mesmo a posição do organizador, a gente está falando da Unlimited e do cancelamento de todas as provas da Bandeira Iron Man no Brasil em 2021. Pegou muita gente de surpresa por conta disso, né, porque recentemente a gente já tinha tido um posicionamento da empresa, dizendo que realmente as provas iam ser mantidas, e aí veio esse cancelamento agora do calendário todo para esse ano, né. É, o surpreendente foi aquilo, né, a gente estava com muita dúvida em relação à Floripa pela quantidade de atletas, a gente sabe que quem já foi na ilha acompanhar o Iron Man sabe a quantidade de pessoas que atraem, então é normal que a prefeitura estivesse até preocupado com esse acúmulo de pessoas, mas de repente cancela todo o calendário do ano de uma vez. Foi um pouco surpreendente, né, Fred, assim, a gente especulando, né, o que pode ter acontecido, né, então basicamente a prova tem três fontes, né, de receita. Exatamente, a gente tem o patrocínio, as inscrições e assuntos públicos, vamos chamar assim, que as prefeituras, os governos estaduais, eles se envolvem na organização para trazer eventos, assim como é com carnaval, com feiras, com grandes eventos. Então, a gente tem essas três fontes principais de receita entrando para a prova, a gente também já tem provas paralisadas desde 2019, por conta da pandemia, então a última vez que entrou receitas mais gordas foi lá. Então, a gente não sabe exatamente, mas pode ter a ver com isso, né, a gente tem patrocinadores que talvez também não queiram se envolver com eventos durante a vigência ainda da pandemia, por questões de imagem, de cuidado, de outras coisas, além dos órgãos públicos não confiantes em liberar, assim como aconteceu com o Kona, que falou, cara, não vou abrir a ilha para o mundo inteiro nesse momento. Floripa pode ter tomado a mesma posição, assim como a Limited entendeu que, de repente, por um cenário mais global de todas as provas no Brasil, a ideia não era o momento. É, e então, como o Fred falou, dinheiro público a gente sabe que não vai ter nesse período, por causa de pandemia, obviamente, vão gastar com outras prioridades, não tem novas inscrições, então só restam os patrocínios, e para cancelar toda uma sequência de provas, é alguma coisa, algum patrocinador deve ter travado o dinheiro, a gente não sabe, mas, assim, não faz muito sentido cancelar um evento, um set de calendário em várias regiões, só teria que ser prova por prova, né, uma região ou outra. Enfim, mas o nome não deixou claro, eles fizeram um comunicado, então isso vai da empresa. Mais uma coisa também que causou muito bafafá foram as opções, né, Então, tem a opção de transferir para alguma prova em 2022, exceto o meu Ironman de São Paulo, que acho que já está também esgotado. Esgotado, já está esgotado há bastante tempo. Bastante tempo, né. Crédito para eventos da Unlimited até 2023 e o reembolso de 80% do valor, com pagamento até 31 de 12 de 2022. E aí a galera falou... É isso aí, porque, pô, 2022, 2022, vira aquele assunto de, pô, até 2022, estou preso. Não, antes I will. Exatamente. Bom, isso saiu de uma lei, então, no ano passado, em 2020, no ápice da pandemia, teve a lei 14.046, estabeleceu medidas emergenciais para o setor de turismo e de cultura, justamente porque essa questão do reembolso ia quebrar todo mundo. Então, a forma de devolver o dinheiro e tudo isso foi nessa lei de 2020. E essa lei foi renovada esse ano. Então, algumas pessoas têm falado, ah, mas não está mais no Estado. Ela recebeu uma medida provisória, teve um adendo com mais alguns ajustes na lei, mas, de fato, isso está corroborando com a lei vigente para manter o mercado vivo. Algumas empresas vivas e algumas só sobreviveram à pandemia por conta disso, por ter como segurar essa receita por algum tempo até que os eventos possam voltar e eles possam ter novas fontes de receita. A lei atual é a 14.186, então, quem quiser dar uma olhada... A gente vai pôr aqui para quem tiver dúvida. A gente coloca, então, que ela libera até o... Coloca como data limite, 31 de dezembro de 2022, para ocorrer a remarcação dos serviços, das reservas e possíveis devoluções. A lei não fala nada sobre o percentual que tem que ser devolvido, então, isso é a cada casa, então, por isso que usou o seu 80, enfim, é uma decisão da empresa, mas ele tem legalmente até 31 de dezembro de 2022 qualquer organizador, não é só, obviamente, Unlimited, para devolver a grana. E, bom, conta para a gente aí, vocês vão fazer prova da Unlimited, não querem fazer. A gente deixou no Mundo Tri também, tem agora um calendário de provas, então, existem outros organizadores de prova no Brasil de triatlo, então, tem bastante opção de prova também para quem quer fazer, mas conta para a gente aí que prova também vocês querem fazer, o que vocês querem, vocês têm na cabeça e o que vocês acharam das opções que foram dadas. Bom, agora, botando em dia o nosso calendário, né, chegamos, enfim, ao último final de semana, onde rolou o primeiro campeonato mundial do Ironman desse ano, né, enfim, rolou o 70.3, rolou o campeonato lá em St. George, Utah, onde vai ser também ano que vem, então, quem viu esse ano vai ser a mesma coisa ano que vem, com o Gustav Iden, de novo, bicampeão mundial, 70.3, mais um... O Gustav Iden, que foi engraçado, em 2019 ele apareceu, ninguém sabia, não era dos mais famosos dos noruegueses. E ele apareceu com a Bike Road, lá em Nice, ganhou a prova, todo mundo, nossa, virou notícia, com a Bike Road, caramba! Mas por que você escolheu? É técnica, ele é, é a única que eu tenho, então eu escolhi exatamente essa, e era a prova muito dura também de subida. Logo depois ele fechou o contrato com a Giant, enfim, aí o sucesso veio que ele fechou bastante contrato. Justo, né, cara? Rodou bem em outras provas de lá para cá também, né, cara? Chegou como o campeão, então, defendendo o título, defendeu, fez um provasso, ele fez o melhor, a melhor bike do dia, 1,58, 1,59, e a melhor corrida também, 1,11, 1,32, que dá 3,24 de pace. Lembrando que foi uma prova com condições climáticas duras, né, foram quatro estações em um dia, teve chuva, teve frio, teve vento forte, sol de novo, chuva outra vez, para quem assistiu a transmissão, foi uma prova com condições climáticas difíceis. E vocês veem como que mudam as transmissões, então, hora cai sinal, hora não cai sinal, tá vendo? Tem vários momentos, claro, que você só via pixels na tela. Exato, muita travou, voltou para o estúdio, isso é normal, viu, gente? Xinga nós, não. Bom, a prova também tinha muita altimetria na corrida, acho que entre 400 e 500 na corrida, e foi muito engraçado ver no final da prova, que o final era em descida, e os atletas estavam todos tortos, já travaram. A perna não responde bem, você tem que descer travando. Todo mundo travando, todo perdendo, desconjuntado, mas foi muito legal a prova. Sam Long em segunda, então, Sam Long com um baita resultado, Sam Long tem 25 anos só, um atleta muito forte. Semana que vem ele vai fazer Chattanooga, inclusive, esse vídeo está saindo para vocês na segunda, no final de semana ele faz Chattanooga, o Ironman Chattanooga, em segundo, e o Daniel Beckgaard em terceiro. O Daniel Beckgaard também estava naquela disputa em São Jorge que eles tiveram esse ano, que estava correndo 3, 4 atletas juntos, mas ele foi desclassificado por causa de um pênalti que ele não cumpriu, que ele falou que discutiu com o árbitro, enfim, voltou, ficou em terceiro do mundo. Discuti com o árbitro, é igual o pênalti, né? Que a gente vê o pênalti no futebol, se discute com o árbitro, ele volta do pênalti. Ele não volta do pênalti. É, mas em teoria ele falou que ele foi tentar cumprir, falaram que ele não tinha a punição, aí ele seguiu. Ele teve aquele lance da falta de informação, mas tem o quadro lá, né? É, enfim, e o Igor Amorelli no masculino, né? O Igor Amorelli em vigésimo primeiro, o Fernando Toad em vigésimo sexto. O Igor ainda até esse momento não postou nada sobre a prova pós, né? O Toad já postou, falou que não gostou do que ele fez lá, que queria ter ido melhor. É um cara que tem evoluído muito, está rodando super bem. Acho que ele esperava mais dele nessa prova, mas para a próxima, né? É o que é, né? Mas o Toad já vai fazer o 70.3 com o Azumel também semana que vem, então já não vai dar muito tempo para lamentar. Não vai nem respirar muito, vai querer voar lá. Exato. E no feminino, Lucy Charles deu o show. Ontem foi o dia dela. Ela que há muito tempo vem beliscando ali um segundo lugar, está sempre ali. Exatamente, cara. Acho que todo mundo gosta dela também, é uma pessoa, tipo, todo mundo meio que torce. Quando ela falou aquele negócio do cachorro dela ser campeão, quando ela ganharia dois cachorros, todo mundo queria que ela ganhasse. Então ontem ela fez o pacote completo, né? Melhor natação, ó, né? Surpresas de novo de zero pessoas. E ela fez a oitava melhor natação do dia. Então a coisa, eu queria ver um dia se eles largassem homem e mulher junto. Ela ia junto. Ela ia junto. Ela ia formar o bloco ali do começo e não ia soltar mais, cara. Ela fez a melhor natação, melhor corrida, melhor pedal. Troquei a ordem, mas foi tudo melhor. É que você está com uma superliga na cabeça, põe? É, então é difícil acompanhar, né? Ela fez, então, todas as melhores parciais. Ela ontem, tipo, mostrou que ela merece ser campeã mundial. Já estava com isso engasgado. Então ontem foi um show. Ela não desacelerou em nenhum momento. Então mesmo com seis minutos de vantagem, ela continuava acelerando. E é engraçado que você... Engraçado não é a palavra, mas você via nas outras corredoras que elas iam cedendo ao longo da prova, até na postura, na mecânica. Cara, ela correu igual, do começo ao fim da prova, né? Estava ali focada, engasgada. Em segundo ficou a Janie Metzler, que... Janie Metzler, que também correu muito bem em 70.3 Boulder. Ela fez a melhor meia-maratona do dia. Baita corredora também. E Taylor Neib, a tão famosa, jovem Taylor Neib, americana, em terceiro lugar. É a terceira vez que ela faz a distância em 70.3, né? Ela fez 70.3 de Boulder. A Collins Cup, onde ela fez aquele estrago. E agora fez o Mundial de 70.3. D-Bike Road, terceira vez, três estragos, né? Três estragos. Agora ela já é a terceira colocada no Mundial. Verdade. D-Bike Road, matou aquela... Parecia matando aquela saudade nossa de prova, quando a gente amarrava todos os gés no canote. Então todo mundo se viu um pouquinho nela, que ela amarrava todos os gés ali no canote, ficou tudo pendurado. Bike Road com roda fechada, que é a bike que ela tem, que é a bike que a USA Triathlon dá pra ela. Então ela já falou que não quer fazer uma bike TT agora, porque o objetivo dela é a Olimpíada. Então ela vai focar nisso, não quer mudar a posição e tudo. Mas terceiro lugar de novo. E, bom, que ficamos mais... Não vou dizer chateados, mas esperava assim, né? Sempre se espera muito. É, obviamente, a Daniela Reef, que era a defensora do título. Ela fez uma boa natação, sempre ali. O pedal tava ok, não foi aquele pedal dela que a gente esperava um pedal mais forte. Ela foi deixando ali. Foi cedendo. E quando ela saiu pra correr, tava muito nítido, que a mecânica dela tava esquisita, que ela não tava legal, que ela não saiu bem pra correr. Ela foi se mantendo. Acho que ela é sempre muito... Ela tem muita classe, sempre, no sentido de... Ela respeita muita prova, então... Ela abandonar ou não abandonar, acho que ela nunca abandona. Ela vai até o final. Ela valoriza também os competidores que tão lá. Ela terminou em décimo primeiro. Falou que deu tudo errado. Enfim, ela quer... Porque ela... É o primeiro ano dela sem técnica. Ela tá self-coated, coached. Ela tá... Saiu do Brad Sutton. Então, acho que também tá se entendendo, mas ganhou um Ironman suíça. Ganhou 70.3 em cima. E outra, tem o corpo também. A gente não é uma máquina, né? Tem vezes que mesmo você estando com melhor treinamento, melhor experimentação, melhor alimentação, aquele dia o seu corpo não vai responder tão bem. Quando responderia ontem, sabe? Exatamente. Pode não ter sido um bom dia. Exato. E ela vem de um Ironman há duas semanas também. Então, tem toda essa carga de estresse na Itália, né? Num continente, vai pra outro continente. Tem sempre essa questão. E Pamela Oliveira, décimo segundo. A Pamela apostou, né? Apostou. Foi uma boa prova. Tá feliz com o resultado dela. Atletas profissionais nunca ficam completamente felizes, né? Porque eles sempre querem mais. Eles sempre esperam mais de si. É por isso que eles evoluem o tempo todo. Mas ela ficou feliz com o resultado dela, de qualquer maneira, com esse décimo segundo lugar lá. É, a Pamela aqui, o 70.3 acabou entrando como uma segunda opção. O foco dela era tentar a vaga pra Cona. Então, tiveram que mudar o treinamento pra chegar forte na prova. Ela tava bem feliz, como o Fred falou. É muito legal ela vendo a Pamela ali. Então, essa prova premiava até o décimo quinto. Então, ainda ganhou uns dólares ali pra pagar a passagem pro Brasil, pelo menos. E tivemos também umas bombas de lançamentos não oficiais, né? Os atletas da Trek estavam com bike nova. E a Trek que mantinha o modelo e o desenho do quadro da bike deles há o quê? Uns 15 anos, mais ou menos. É uma bike que não mudava, como as outras marcas têm mudado muito. Principalmente a questão do quadro. A Trek sempre foi muito tradicional. Mas porque a postura deles é... Estamos acertando. Nossa bike sempre funcionou muito bem. E agora apareceram com uma novidade. Então, isso realmente chama a atenção, né? Todo mundo virou, voltou os olhos ali pra essa bicicleta nova que ainda não foi anunciada oficialmente. E geralmente guardam sempre esses lançamentos pra... Da Kona, né? Como não teve Kona antecipar, então, quando viram uma bike track com freio a disco, viram que o projeto tava diferente também, o design tá diferente. Então, tem uma nova Speed Concept vindo aí. Minha opinião, essa pintura azul ficou bem bonita. Vocês estão vendo na tela. E quem também já vem apresentando algumas provas, uma bike nova é a própria Daniela Reef, que tem um protótipo da Felt. Vocês já viram, toda a transmissão ela já aparece. Mas a Felt também não tá atualizada no site dela. Por enquanto, qual é o modelo? Não falou nada, então é mais uma especulação. Mas é uma bike que a Daniela Reef já vem usando há bastante tempo. Ano que vem deve vir uma coisa nova. Escreve aí se vocês gostaram do modelo de um, modelo de outro. Exatamente. São duas bikes bem diferentes, inclusive. Você bateu o olho e você percebe diferenças... A da Felt é bem diferente, né? É isso aí. Enfim, cada um deu sua opinião. Eu não vou entrar no mérito. Escreve aí o que vocês acharam da bike nova. Se vocês querem também que a gente traga essas notícias de PEC, a gente pode ir atrás pra vocês. Então, escreva também se vocês viram alguma outra coisa diferente que a gente não viu, que a gente já coloca no próximo também. E falando em fofocas que aconteceram nesse Mundial, que geralmente são guardadas pra Kona, a fofoca é justamente sobre Kona. A gente tinha falado no episódio anterior, né? A opinião de mudar ou não mudar da Grande Ilha, sair do Havaí o evento e tudo mais, ou não. E aí voltou esse assunto, né, cara? É, o Andrew Massey, que é o CEO do Ironman Global, ele falou novamente, ele reiterou que sim, pode ser, eles estão avaliando todas as oportunidades, todas as possibilidades, e que sim, o Mundial de Fevereiro pode não ser realizado em Kona. Kona, de novo, a ideia não é que mude de Kona pra sempre, mas que, excepcionalmente, esse Mundial pode não acontecer lá. É, uma decisão pontual por várias questões, né? De pandemia, logística, data, tá tudo muito em cima, e eles não querem realmente ter que postergar mais uma vez, né, cara? Então, é compreensível. Todo mundo torce pra que não saia de lá por questões históricas, mas talvez em algum momento, ou por alguma razão, tenha que sair. É, e lembrando até do que a gente falou um pouquinho mais cedo sobre a Unlimited, as fontes são inscrição, patrocinador e giro público. Então, já não entregou ano passado, então tem verba de patrocinador que já foi dispendida e que não foi utilizada, ele tem que prestar conta pros patrocinadores, então, é uma decisão de business, e se tiver que fazer, eles vão fazer, porque, enfim, os profissionais vão fazer a prova anyway, a gente sabe disso. Pode não ser legal? Pode não ser legal, mas... E pode ser legal. Pode ser legal também. É isso aí. Pode ser uma diferença boa pro momento que, excepcionalmente, a gente precisa disso. É, lembrando que vai ter premiação de 750 mil dólares, então todos os profissionais vão, vão ser... Vai ser épico do mesmo jeito, mas que a ideia não é uma mudança fixa, mas sim provisória, caso a situação na Bahia ainda continue complicada, eles não querem ficar à mercê de novo. Bom, a gente tá gravando aqui no domingo, dia... que dia é hoje? Dia 19 de nove, foram tantas datas já nesse episódio que eu já não sei que dia que é hoje. Então teve também o Ironman da Áustria hoje de manhã, então quem ganhou foi o Denis Chevro, com 7,51, e a Laura Philippe, de novo, ganhou com 8,85. Ela tava... fez uma maratona pra 2,44, 49, então falando de maratonas rápidas e tempos fortes. Rápidas femininas, tá louco. É o terceiro tempo da história, esse aqui. Então tá osso. A mulherada tá ganhando demais. É muito legal isso no Endurance, que as coisas se equilibram em algumas modalidades, a natação da Lucy Chow, a maratona da Anne Hogue, da Laura Philippe, então isso é muito legal de ver. E agora vamos falar um pouquinho de curta distância também, né? Nesse final de semana aconteceu o WTCS de Hamburgo, então teve transmissão de novo da Esporte TV, então, pô, Esporte TV, continue passando. Muito legal isso, cara. Muito bom. Democratiza muito o esporte, abre pra muita gente, pra quem gosta do esporte que nem a gente, até pra quem é amigo, se o círculo social fala, cara, você viu? Tá passando triatlon, todo mundo comenta, isso é muito bacana, cara. Ah, e você sempre tá lá zapeando a TV, quer ver alguma coisa ao vivo, não tá passando, fala, pô, Esporte Triatlon, deixa eu ver esse negócio aqui. Então sempre vale, a prova foi na distância sprint, então também é a distância bem dinâmica pra galera assistir, então foi muito legal, muito legal, você pode ter ver, passando a passando masculino ao vivo, e o feminino foi um VT depois. No feminino, foi uma dobradinha alemã, no masculino e no feminino, a Laura Lindman ganhou no feminino, e o Tim Helwig ganhou no sprint, sensacional, então procura esse sprint, a gente vai... A gente vai colocar aqui. Deixa o link aqui também. Olha o sprint de chegada dessa prova, foi sensacional. Teve que ir pro Photoshop lá pra saber quem ganhou, que foi ele, o Tim Helwig, com o francês Paul George Ntun, aí não sei se é isso, desculpa, é meu francês. E o Miguel Hidalgo tava na prova também, fechou em quadragés no primeiro. Não ficou contente com o resultado, né? Ful pistola. Ful pistola. Não ficou contente, é um jeito bonito de dizer. E, bom, continuando também um pouquinho na curta distância, rolou nas últimas três semanas, e serão quatro semanas seguidas, os eventos do Super League. Então, o Super League sempre, aquela dinâmica de formatos diferentes, provas em horários diferentes, enfim. Eles estão sempre testando, parece, né, cara? O que é muito legal, tem muita criatividade dispendida num modelo novo de triatlon aí. É. E eles testam fazendo. Exatamente. Não é aquela coisa, vamos planejar... Não, vai rolando. É muito legal, porque a cada prova você vai ver uma coisa diferente. É, eles sempre mudam. Agora também tem a questão dos times. Então, vocês estão acompanhando a Vitória Lopes, a única brasileira que está nesse circuito aí do Super League, que ela sempre posta lá Go Eagles. São cinco times também, eles dividiram um time com os atletas, aí vale a pontuação das melhores parciais, de ordem de chegada também, que aí tem uma premiação extra de 320 mil dólares para o time campeão. Então, é mais dinheiro também que eles conseguem fazer entre os atletas. Exatamente, um bônus para os atletas e gera uma interação entre os atletas de diferença e nacionalidade que ninguém esperava também. O que é muito bacana no spot. É, eu acho que é o Mixed Relay, essa questão de time que já vimos na Collins Cup também, agora vendo aqui no Super League, é legal de ver como é que isso vai funcionar. É uma moda que está chegando aí, vamos aguardar como é que vai ser. Bom, a primeira etapa aconteceu no começo do mês foi em Londres, que é aquele triple mix do nada pedala corre, corre pedala nada, enfim, aquela inversão das ordens. O masculino que ganhou foi o Hayden Wilde e no feminino a Jessica Leermont. Tem que fazer a linguinha que aí fica legal em inglês. Eu ainda gosto que os nomes ficam com você, cara. É, uma semana depois foi em Munique, aí já era o tal do Equalizer que tem um contra-relógio sozinho de bike antes para definir a ordem de largada, depois duas vezes foi um bike run. É quase como uma Fórmula 1, né? É. Você tem que fazer um contra-relógio para definir, isso é muito legal. É, muda completamente a dinâmica da prova. E ele tem uma, o líder pode cortar, tem um shortcut lá que pode pegar, um atalho. Cara, é... Eles misturam Fórmula 1 com videogame. Então tá muito louco. É, é muito louco isso. Por isso que o negócio do time eu não consegui estudar ainda porque tem que acostumar mesmo com a distância. Exato. Os mix é uma coisa por vez. Bom, quem ganhou no masculino nesse foi o Vincent Lui e no feminino de novo, a Jessica Leermont. Tem que manter agora a língua. Eu falei no primeiro, eu tenho que fazer isso. E agora teve em Jersey, que é uma ilha, acho que perto da Inglaterra. Corrijam amém se eu estiver errado também. Quem ganhou foi o Alex E, que foi outra chegada em sprint muito legal do Alex E. Vocês estão vendo aqui, cara, outra chegada, peito na faixa, né? Muito louco de assistir isso. Essas coisas são muito bacanas do esporte, né, cara? Muito legal. A gente também acha bonito quando o cara chega com muita distância no segundo, fala, cara, sobrou, um provão, mas assim também é muito bom de ver, né? A gente estar sentado no sofá é legal, mas a gente sabe que dói quando vê que tem que esquentar faltando 10 segundos para acabar a prova. Não sei como é, nunca passei tudo isso. É, também. E no feminino, a Jessica Leermont, de novo, campeã, ganhou também. Ela lidera o ranking e o Jonathan Brownlee lidera o ranking do masculino. Próxima etapa é em Malibu. Vai todo mundo para o Malibu, que o Spelig comprou um triatum que era muito tradicional lá em Malibu. Agora faz parte da marca também. E aí é a última etapa disso, vão ter todas as premiações. Então, sempre, o Spelig sempre transmite os eventos ao vivo, então é aberto, é de graça. Então sempre fiquem ligados, a gente sempre solta também no calendário do final de semana o link onde assistir. Então sempre vale a pena, então todo final de semana tendo triatum transmitido aí. Mais um ponto muito legal. Ontem, inclusive, foi Spelig, depois 70.3 e WTCS, tudo junto, misturado. Muito legal de ver. Muito legal. Bom, para a gente encerrar, como a gente fala sempre aqui, vocês podem deixar o comentário que a gente vai pesquisar as coisas para vocês. A gente recebeu um comentário do DSMMX falando, Ironman tem que ser em Kona. Então, acabou que era um comentário do vídeo passado que serve muito para isso. que o assunto voltou a toda. E ele falou, gostaria que vocês falassem sobre o porquê de tão pouca adesão dos atletas de elite no brasileiro de longa distância. É uma prova que a gente comentou no outro episódio que foi vencida no feminino pela Bia Neres e no masculino pelo Toad. E todo mundo falou, pô, mas por que não tinha tanto atleta lá? Por que não teve tanto assunto sobre essa prova? Porque não tinha mais, não era nem tanto atleta, não tinham outros atletas. Exatamente. No masculino foi o Toad e o Santiago. O Santiago sentiu um cômodo na panturrilha não correu. E no feminino apenas a Bia Neres. O que a gente pesquisou, a prova foi confirmada um pouco em cima da hora, então mais ou menos um mês antes confirmou que seria o brasileiro de longa. Foi realizada a praia de Cumbuco, em Cumbuco, que é no Ceará, perto de Fortaleza. Não é barato, quem sabe aqui do Sul e Sudeste ir para lá. Não é barato o voo indo em cima da hora, então é uma viagem bastante cara. A gente sabe que o atleta profissional tem que montar essa estratégia um pouquinho mais cedo também para poder... E muitas vezes eles têm objetivos maiores e as provas estão dentro de uma programação. O técnico também cria essa programação junto com eles, então eles sabem estou me preparando para essa porque essa é um degrau para aquela e tal. De repente entrou isso em cima da hora e a adesão foi pequena. A adesão foi pequena e também tem o detalhe de não ter premiação em dinheiro. Então você pagar uma passada de 2, 3 mil reais em cima da hora caro o hotel para estar lá e não ter premiação realmente a conta não fecha, então muita gente preferiu não ir à prova, então a adesão foi bem baixa. Está respondido. Então está respondido. E é isso, episódio longo, mas muito conteúdo. A gente acabou de finalizar o diário do UpHeal, então fiquem aí para vocês verem. Se gostarem desse tipo de conteúdo também fala para a gente do diário. MT News segue agora a Femme Fossil a cada duas semanas. Isso aí, a gente volta também a cada 15 dias agora sem furo por enquanto, até esse cara inventar uma aventura nova e ficar mais seco e vamos embora. É isso, deixe um comentário, like, segue o canal e manda para os amigos, inimigos, para todo mundo para a gente continuar gerando mais conteúdo para vocês. É isso aí, galera. Valeu, até a próxima.